A união faz a força, a força que vence a luta. Da união nasce o sonho de viver num país melhor. Sou verde e amarelo, meu coração é 10. Sou homem no campo, sou da cidade, sou brasileiro. Muito bom dia, eu sou coordenador da Juventude PRB aqui no Amazonas. Me chamo Júnior Baíra e estamos hoje, dia 28, aqui no Parque dos Bilhares, em Manaus, Amazonas, para fazer a gente quer te ouvir. Então nós vamos hoje entrevistar a juventude, saber das dificuldades, saber dos anseios da juventude aqui no nosso estado. Olá, meu nome é Abigail. Os problemas que enfrentam no meu bairro é o transporte, a demora dos ônibus, os ônibus em péssima condição e também falta de área de lazer para a nossa família. A questão da segurança pública também, a gente não pode sair de casa muito tarde porque não tem policiamento, não tem segurança para a gente. Então basicamente esses são os problemas que a gente mais enfrenta mesmo no bairro. Meu nome é Leandra, eu tenho 18 anos e o problema no bairro é a falta de água. Eu acho isso um absurdo porque a gente tem a maior bacia endográfica, mas mesmo assim meio que não adianta nada porque ainda falta muita água lá para os bairros. Chega de madrugada e ainda tem que encher as coisas tudo rápido, as caixas, mas mesmo assim não adianta, eu pedi a melhorar muito mais isso. Olá, me chamo Lucas, moro no bairro do Parque 10 e tenho aqui algumas críticas para fazer sobre o meu bairro. Eu me mudei recentemente, no final do ano passado, e temos um sério problema lá com relação à segurança. Geralmente os assaltos têm acontecido e covardemente eles costumam assaltar os idosos ou as mulheres. E eu faço um apelo à segurança, ao governo, para que providencie, por favor, porque ultimamente a bandidade tem crescido bastante e a população precisa de segurança. Bom, as condições do meu bairro não são boas em relação às escolas, às buraqueiras que sempre tem nas ruas e também à questão de custos para os jovens. Sempre a gente tem que se mobilizar para lugares distantes e a questão do transporte também, as paradas não são perto de casa e tem que subir ladeiras, rampas e tudo cheio de barro quando chove, esse período principalmente. E acontece muito isso com crianças também que às vezes vão para as escolas e está chovendo muito e aí acabam chegando sujos e não entram por esse motivo. E a gente quer uma maioria, né, claro, e a gente está lutando para isso. Bom, meu nome é Lucas, tenho 16 anos, moro no bairro Nova Cidade. O que está faltando no meu bairro mesmo é a questão de saneamento básico, que muitas ruas lá do meu bairro são esburacadas, tem muito esgoto que é tudo entupido. Olá, meu nome é Alberto Salles, moro no bairro Jorge Teixeira. E aqui no bairro nós temos muitos problemas. Problemas de infraestrutura, falta de segurança e principalmente falta de espaço para lazer e recreação da juventude. A juventude hoje aqui no bairro vive ociosa por falta de espaços como esse para desenvolver suas modalidades esportivas e até de lazer mesmo, recreação não existem. E por conta disso, a falta de segurança agrava ainda mais, fazendo com que o bairro seja um bairro com altos índices de criminalidade e homicídios. Olá, meu nome é Caio Almeida da Costa, eu tenho 17 anos e quero falar um pouco do meu bairro, os problemas que ocorrem lá. Nós temos um sério problema de transporte público e falta de segurança. Aqui no Nova Cidade, as paradas não têm cobertura. Temos que esperar o ônibus debaixo de chuva, do sol, ficar pegando sol. Olá, meu nome é Juliane Larissa, eu vim falar sobre a saúde no meu bairro, que é o Nova Cidade. A situação é precária, porque às vezes a gente chega com dor lá e a única coisa que eles passam com a gente é de pirona. E às vezes até com fraturas graves e eles só passam isso, porque a única solução que eles têm só é a de pirona. O movimento Aconteça de Verdade não fica só em ideias, mas vem por uma ação. Ou seja, essa aqui é a primeira de muitas que vão desenvolver com muita velocidade. Seria isso. A união faz a força, a força que vence a luta. Da união nasce um sonho de viver num país melhor. Sou verde e amarelo, meu coração é dez. Sou homem do campo, eu sou da cidade, eu sou brasileiro, eu sou trabalhador.